Desde março deste ano, o passaporte para cães e gatos está sendo emitido em todo o país. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, já foram entregues 26 documentos. A ideia é agilizar o embarque do animal de estimação e reduzir as chances do bicho embarcar com alguma doença contagiosa. O passaporte substitui o atual Certificado Veterinário Internacional e é válido em todos os países do Mercosul. A funcionária pública Bárbara Nascimento está de malas prontas. Ela vai fazer um curso com duração de um ano nos Estados Unidos. Dona de dois cães, ela quer levar os animais na viagem. Por isso, Bárbara foi ao Ministério da Agricultura para a emissão do passaporte para os dois animais. Apesar do documento ser aceito apenas nos países que fazem parte do Mercosul, ela explica que o documento de brutos e spike vai facilitar a vida dela quando retornar ao Brasil. Eu tirei porque eu estou indo para os Estados Unidos, então acho que na hora de voltar ou de localizar o cachorro é muito útil, muito útil mesmo. Ele facilita para o passageiro porque ele diminui o tempo que ele gasta na hora de acertar a documentação necessária para a viagem do animal. Esse tempo era estimado em torno de 30 minutos a 40 minutos, vai cair para em torno de 5 minutos, o tempo que ele gastaria para liberar o animal, deixar o animal preparado para a viagem. O secretário explica ainda que o documento é emitido de graça pelo Ministério da Agricultura, mas os donos precisam procurar um veterinário para aplicar as vacinas e colocar um microchip no corpo do animal, que ajuda na identificação. O proprietário tem que juntar uma série de documentos, entre eles os documentos pessoais do proprietário, documentação de identificação, comprovante de residência do proprietário, e uma documentação do animal, que seria principalmente a carteira de vacinação, um atestado de saúde emitido por um veterinário particular e um comprovante que esse animal teve implantado nele um microchip de identificação. Para mais informações sobre o passaporte de cães e gatos, basta acessar o site do Ministério da Agricultura. Obrigado.